Não era assim que você queria? Mexe com o moleque, mas não mexe com o homem, não. Os áudios foram enviados para a mãe da vítima logo depois do crime. Quem fala é Jean Carlos de Oliveira Santos, marido de Micaela e Bruna Vieira. Nesse áudio, ele diz que não havia feito nada demais e que a vítima mereceu o fim que teve. Rapaz, que crueldade que eu fiz. Nenhuma crueldade. Horas nenhuma eu fiz crueldade de sua filha. O que ela coisou foi só o que ela mereceu. Jean Carlos chega a dizer para a mãe da vítima que amava a mulher e que fez o que fez por ciúmes. Amo vocês, coração. Amava ela. Só que isso aí foi besteira dela. Foi conversar com o macho do meu lado. Isso é doido. O crime aconteceu na madrugada de sábado para domingo. Micaela, que tinha 20 anos, foi assassinada a golpes de marreta. O principal suspeito é o marido de Micaela, Jean Carlos de Oliveira Santos. Segundo o próprio suspeito, os dois estavam casados há sete anos e têm duas filhas. Micaela e Jean Carlos estavam em uma casa no setor Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia, quando começaram uma discussão. Segundo dois adolescentes que também estavam na casa, Jean Carlos estaria com ciúmes de Micaela. E por isso, os dois começaram a brigar. As testemunhas, que têm 16 anos, contaram para a polícia que Jean Carlos os ameaçou e ordenou que eles saíssem da casa, enquanto o casal brigava. Eles deixaram o local e se esconderam no Matagal, em frente à residência. Poucos minutos depois, eles teriam retornado e encontraram a vítima já no meio da rua, toda ensanguentada e sem vida. Depois de matar a companheira a golpes de marreta, o homem ainda mandou um áudio para a mãe da vítima pedindo desculpas. E tentou, mais uma vez, justificar o crime. Jean Carlos de Oliveira Santos foi preso na tarde de domingo, 15 horas depois do crime, pela CPE, no Trevo de Pontalina, na BR-153. Jean Carlos teria furtado uma moto para empreender fuga. O corpo de Micaele foi trazido aqui para o Instituto Médico Legal. A família já esteve por aqui para tratar a questão de documentos. Micaele já tinha denunciado o companheiro uma outra vez por agressão. Já Jean Carlos tinha diversas passagens pela polícia. Inclusive, tinha deixado presídio há pouco tempo. Jean Carlos foi levado para a central de flagrantes, no 4º Distrito Policial, no Garavelo. E agora está à disposição da justiça.